Hoje aqui, domingo, 12 de dezembro, sede Garage Gambiarra. Sopada, ó. E a sede, e as motoclubes que já visitaram aqui a sede. E a sede, e a sede, e as motoclubes que já visitaram aqui a sede. Sopada, topada, garangup ya. Ae, hockey, bro! Woo! Ae, hockey, sede. Boa! T говорит mal 폭á, trento, becha, litora, becha, litora, becha, litora. Ae, hát, maak! É o prasco, é o prasco É o prasco